Durante o encontro, educadores que também são orientadores de estudos, discutiram problemas e soluções para que todas as crianças estejam alfabetizadas até os 8 anos de idade, ao final do terceiro ano do ensino fundamental. Esse seminário de acompanhamento é um primeiro seminário de supervisão, de avaliação, de revisão das atividades que foram desenvolvidas em cada município e que agora estão sendo trazidas pela experiência deles para nós, para serem discutidas e ao mesmo tempo uma nova formação está acontecendo, coisas novas que eles vão levar ao município também. São 160 professores de 94 municípios da região. O seminário faz parte do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, programa do governo para melhorar a educação no país. Essas 164 orientadoras de estudo vão voltar aos seus municípios e vão trabalhar com as práticas dos professores, vão formar novamente, acrescentar a formação, revisar essa formação dos professores, discutir a prática que eles têm desenvolvido e pensarem juntos estratégias melhores de formação desses alunos para que aos 8 anos eles estejam alfabetizados.